o pessoal beleza ó trazendo a notícia top para vocês aqui mas eu tô muito feliz tá ligado não consigo daí e para ele não seria o que é que eu falo de tanta alegria tá eu quero mostrar para vocês aqui é um box dessa da plaquinha de 100k chegou tá ligado ela chegou de primeirinha aí ó para nós e eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha experiência vou fazer um box dela tá mas agradecer a todo mundo ao youtube também por ter me proporcionado esse momento da hora da hora somente primeiramente deus segundo vez inscrito semana pode ter feito chegar até aqui e também a vocês aí que me assistem e ao próprio youtube beleza então antes de mais nada eu só quero deixar a reflexão bem clara aqui mano e falar para vocês o seguinte nunca desistam dos seus sonhos tá e pode tornar possível beleza é muitas pessoas mas mim às vezes tirou onda comigo sorriu falou várias coisas e com fé em deus eu consegui é a minha plaquinha de 100k eu vou mostrar para vocês que não é mentira é eu tô abrindo aqui o meu tipo técnico né e vou mostrar vocês aqui rapidão é aqui ó só mostrar aqui para vocês rapidão é como é que foi a minha a minha chegada até aqui né olha eu tinha um sonho né mano e esse sonho era pegar né a essa plaquinha de sentar e eu nunca e eu achei que eu nunca ia conseguir então eu tive eu sempre tive esse sonho tá rapaziada e nossa eu nem acredito que esse dia chegou porque boa como vocês estão vendo aí rapaziada é a minha primeira plaquinha de 100k foi escrita num papo na folhinha de papel então tá ligado vermelhinha onde onde eu escrevi ali o meu antico canal o nome era galaxy lbf e eu sempre sonhei com isso tá ligado e ver esse momento acontecer na minha vida é algo muito incrível eu quero compartilhar com vocês beleza mano então ó é não desistam de ter sonhos beleza mano essa plaquinha que vocês estão vendo aí na tela mano eu escrevi que eu postei que eu sonhei tanto hoje ela chegou tá rapaziada graças a deus ela chegou vou deixar na tela do estambulgaz aqui graças a deus ela chegou e foi também pelo estambulgaz por isso que eu tô deixando aqui na telinha do joguinho da massinha aí que eu jogo pelo flipar e outros jogos tá rapaziada mas eu vou deixar de enrolar aqui mano e eu vou abrir pra vocês aqui tá perto desculpas aí pela má qualidade da webcam mas se Deus quiser a gente tem meta na vida né mano eu vou conseguir comprar um webcam melhor pra ficar com mais é a qualidade melhor pra vocês fechado então vamos aqui ó bora chuva papai bora se bora mano ó é mano eu não não posso mostrar aqui essa faquinha que eu tô abrindo então eu vou abrir aqui rapidão só para a minha esposa tá aqui tá curiosa também receba bora lá rapaziada eu vou abrir aqui para vocês mano e vamos dar uma olhadinha não sei onde é que eu vou colocar ela troca que eu não tenho cenário ainda né mano mas já consegui abrir aqui beleza e aqui ó o que é que é isso aqui mano opa opa o que é que é isso aqui o que que é isso aqui velho não é nada mano que não é nada é só uns papelzinho aqui que depois eu leio isso aqui beleza bora para o que realmente importa aqui o meu filho de rapacuco lá rapaziada bora lá com vocês e mano ó já destravei aqui opa já vou abrir cabeça para baixo caceta doido tem que abrir assim ó ó agora a hora entrou a porta e ninguém embora eu ver eu vi da nada não o parque a minha opa o xixi logo de início rapaziada vocês vão perceber que vocês vão pegar eu vou pegar de vocês também beleza você consegue ver um papelzinho aqui um cheio muito muito fraco e que eu vou pai você vai pegar aqui rapaziada ó esse papelzinho aqui fechado eu tô muito feliz então tá muito não para fazer ó papelzinho aqui tá mano vou vou deixar ele aqui fechado beleza aqui fala o seguinte mano é ó isso aqui é inglês não dá pra ler tá ligado mas aí é basicamente isso né mano é mais ou menos assim aí o fome comigo aí dentro é os anel solante ó eu recebi esse cartãozinho aqui que eu não sei se eu posso mostrar mas depois não é tudo em inglês eu vou mostrar nem que não dá para ver nada beleza troca aqui fala sem ser mil escribas que é 100 mil inscritos tá rapaziada então mano aqui é o primeiro papelzinho beleza beleza esse papel e tudo em inglês ali e aqui está a danada aqui está a danada agora tirar ela do papelzinho mano pra gente ver como é que tá deixa eu ver nossa mandei muito bonitinho tá troca tá aqui ó calma que eu vou mostrar ela para você fica aí mano ó aqui tá o papel esse papel aqui é só para falar as placas que tem né mano a próxima meta é um milhão em troca ajuda aí escrevendo e só bora mano então eu vou pegar um papelzinho que eu acho que é para limpar ela sempre eu acho beleza então essa aqui é a caixa ela vem só com a plaquinha mesmo e alguns papéis aí beleza e mano aqui está ela rapaziada a guerreira mano a lendária troca meu deus mano olha isso rapaziada meu deus mano a qualidade não vai tentar muito boa eu acho mas olha isso olha isso e vazou a dúvida chuva mano tem duas paradinhas aqui para botar ela tá vendo eu não sei se as antigas tinham então você tem esses dois furinhos aqui para colocar ela fechado mano e mano olha isso que coisa linda ela chega tá refletindo troca me foca mais um pouco mais o nome da placa tá gala de tv tá eu ia colocar amo todos os meus inscritos eu não podia escolher isso só que eu fiquei com medo né mano e aí eu acabei eu ia colocar os princípios né amo deus sobre todas as coisas minha família meus inscritos que são na segunda família mas ó sinceramente mano ficou muito lindo e ela é muito ela é muito top véi vamos beleza rapaziada então ela vai ficar mais ou menos aqui ó e pessoal beleza chuva é uma foto aqui troca beleza mano ó ela vai ficar aqui eu acho eu acho não sei ainda eu vou ver o lugar que ela vai ficar porque eu tipo não tem um muito espaço aqui eu uso o quarto do meu filho para fazer live mas ela tá muito top ela tá muito linda beleza então tropa eu vou ficando por aqui mano quero agradecer por tudo os meus inscritos muito obrigado meu deus por tudo e sempre eu digo né que deus possa abençoar a pessoa sua família e deixa aqui um likezão aí mano chua vamos lá véi valeu